A placa de regulamentação ao lado indica, aqui temos a placa, letra A, proibido tráfico de veículos de carga, letra B, peso máximo permitido, letra C, comprimento máximo permitido, e letra D, largura máxima permitida, veja a placa e marque uma alternativa, logo após vou passar o gabarito da questão. A alternativa correta é a letra C, comprimento máximo permitido, então vamos marcar a letra C, e veja que na placa tem aqui 10 metros, e veja que tem duas setas abaixo, do lado esquerdo e do lado direito, quando vocês virem a placa, uma placa, que essa setazinha está na horizontal, essas duas setas, é porque está se referindo a comprimento ou largura, neste caso aqui é o comprimento, então a resposta correta é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 2. A placa de regulamentação ao lado indica, aqui temos a placa, letra A, passagem a esquerda, letra B, vire à direita, letra C, vire à esquerda e letra D, siga à direita. A alternativa correta é a letra... É a letra C. Vire à esquerda. Marque a letra C. Veja que a seta está indicando o lado esquerdo. Vamos à próxima questão. Questão 3. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Concebe-se à esquerda. Letra B. Concebe-se à direita. Letra C. Carros à direita. E letra D. Proibido ultrapassar à direita. Marque uma alternativa. Veja a questão. Analise a placa. E marque uma alternativa. Vamos então ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Concebe-se à direita. Então vamos marcar a letra B. Veja que o carro está do lado direito da seta. Então a resposta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 4. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Obrigatório uso do triângulo. Letra B. Acidente na pista. Letra C. Via urbana. E letra D. Dê a preferência. Veja a placa. E marque uma alternativa. Vamos então ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Dê a preferência. Então vamos marcar a letra D. E todas as vezes que vocês veem um triângulo vermelho como uma placa de regulamentação. Então vocês sabem que é D a preferência. Vamos à próxima questão. Questão 5. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Permitido trânsito de veículos automotores. Letra B. Proibido trânsito de caminhões. Letra C. Proibido trânsito de veículos de tração animal. E letra D. Proibido trânsito de veículos automotores. A alternativa correta é a letra D. Proibido trânsito de veículos automotores. Então vamos marcar a letra D. Veja que aqui temos a proibição. E temos um carro. Que é um veículo automotor. Então a alternativa correta é a letra D. Próxima questão. Questão 6. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido ultrapassar. Letra B. Proibido andar nas duas pistas. Letra C. Curva acentuada em S. A direita. E letra D. Proibido mudar de faixa de trânsito. A alternativa correta é a letra D. Proibido mudar de faixa de trânsito. Veja que tem uma proibição. E está indicando que é proibido mudar de faixa de trânsito. Sair de uma faixa para a outra. É proibido. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Permitidos sinais sonoros. Letra B. Proibido acionar a buzina por sinal sonoro. Letra C. Porto. E letra D. Permitido buzinar. A alternativa correta é a letra B. Proibido acionar buzinar o sinal sonoro. Aqui está escrito buzinar. Mas o correto é acionar buzina por sinal sonoro. Vamos à próxima questão. E sobre a placa, veja que tem uma buzina e tem o sinal de proibição. Que é esse sinal cortando a placa. Vamos à próxima questão. Questão 8. A placa de regulamentação ao lado indica. Letra A. Proibido virar à direita. Letra B. Vire à direita. Letra C. Vire à esquerda. E letra D. Proibido virar à esquerda. Veja a placa. E marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Proibido virar à esquerda. Vamos marcar, então, a letra D. E veja a placa que a seta está indicando para a esquerda. E tem um sinal de proibição. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui tem a placa. Letra A. Escolas à direita. Letra B. Tráfico de veículos agrícolas à direita. Letra C. Pedestre ande pela direita. E letra D. Pedestre ande pela esquerda. A alternativa correta é a letra... A alternativa correta é a letra C. Pedestre ande pela direita. Então, vamos marcar a letra C. E veja que temos a placa. E tem uma pessoa que está do lado direito. Da seta. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Siga em frente. Letra B. Proibido tráfico de ambos em ambos os lados. Letra C. Mão dupla. E letra D. Tráfico transversal. Então, a alternativa correta é a letra C. Letra C. Mão dupla. Então, vamos marcar a letra C. Veja que temos na placa. Mão dupla. É uma que está seguindo para um lado, para baixo. E outra para cima. Veja que as setas são ao contrário. Vamos à próxima questão. Questão 11. A placa de regulamentação ao lado indica. Que temos a placa. Letra A. Altura máxima permitida. Letra B. Proibido veículos compridos. Letra C. Peso máximo permitido. Letra D. Largura máxima permitida. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Largura máxima permitida. Veja que temos a placa. Quando vocês veem essas duas setinhas. Em horizontal. Refere-se a largura. Ou então. Comprimento. Neste caso. É largura. Se ela estivesse. Na vertical. Na. Na vertical. Significava altura. Mas ela está. No horizontal. Nessa posição aqui. Então. É largura máxima permitida. E é um metro e oitenta. A largura máxima permitida. Vamos à próxima questão. Questão doze. A placa de regulamentação. Ao lado indica. Temos a placa. Letra A. Carga máxima permitida. Letra B. Peso máximo permitido por eixo. Letra C. Proibido caminhões com mais de dois eixos. Letra D. Altura máxima permitido. A alternativa correta. É a letra. Letra B. Peso máximo permitido por eixo. Então. Vamos marcar a letra B. e veja que na placa tem um eixo. E tem acima. Duas toneladas. Está indicando que é o piso máximo. De duas toneladas. Por eixo. Vamos à próxima questão. Questão treze. A placa de regulamentação. Ao lado indica. Temos a placa. Letra B. Passagem à frente. Letra C. Letra C. Mão única. Letra D. Proibido seguir adiante. A alternativa correta é a letra. Letra A. Siga em frente. Então. Vamos marcar. A letra A. E veja que a posição. Da seta. Está para cima. Vocês vendo essa seta. Indicando para cima. Lembre-se que é. Siga em frente. Vamos à próxima questão. Questão quatorze. A placa de regulamentação. Ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido embarque e desembarque. Letra B. Proibido parar e estacionar. Letra C. Proibido parar. E letra D. Proibido estacionar. Veja a placa. E marque uma alternativa. O gabarito da questão é. A letra. Letra B. Proibido parar e estacionar. Veja que tem duas proibição. Tem uma letra E. mas está indicando proibido estacionar e também proibido parar ao mesmo tempo. Vamos à próxima questão. Questão quinze. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Cruzamento à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Siga em frente ou vire à direita. E letra D. Siga em frente ou vire à esquerda. Veja a placa. Analise e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Siga em frente ou vire à direita. Vamos à próxima questão. Antes, vou mostrar a vocês que siga em frente. Essa seta aqui está mandando seguir em frente. E essa outra está mandando virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão dezesseis. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Carros à direita. Letra B. Motocicletas à direita. Letra C. Veículos lentos. Use a faixa da esquerda. E letra D. Veículos lentos. Use a faixa da direita. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Veículos lentos. Use a faixa da direita. Vamos marcar, então, a letra D. E veja aqui na placa. A seta do lado direito. O carro está... É um carro grande. Carro lento. Está do lado direito da seta. Então, é a letra D. Alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão dezessete. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. D. A preferência. Letra B. Proibido trânsito de automóveis. Letra C. Proibido ultrapassar. E letra D. Proibido ultrapassar. Aliás, o primeiro, a letra C. É permitido ultrapassar. Já a letra D. É proibido ultrapassar. A alternativa correta é a letra D. Proibido ultrapassar. A placa de regulamentação ao lado indica. A placa de regulamentação ao lado indica. Letra A. Letra A. Proibido parar ou estacionar. Letra B. Parada obrigatória. Letra C. Proibido desembarque de pedestre. Letra D. Proibido estacionar. A alternativa correta é a letra B. Parada obrigatória. Veja que temos uma placa de regulamentação. ou não me pare. Então, é parada obrigatória. Então, vamos marcar a letra B. E vamos à próxima questão. Questão 19. A placa de regulamentação ao lado indica. Temos a placa. Letra A. Cruzamento à esquerda. Letra B. Siga em frente ou vire à esquerda. Letra C. Passagem à esquerda. E letra D. Vire à direita. A alternativa correta é a letra B. Siga em frente ou vire à esquerda. Então, vamos marcar a letra B. E veja que a placa está mandando seguir em frente. E também está mandando seguir à esquerda. Virar à esquerda. Não é seguir, virar à esquerda. Então, vamos à próxima questão. Questão 20. A placa de regulamentação ao lado indica. O que temos a placa? Letra A. Peso máximo permitido. Letra B. Hospital a 80 km. Letra C. Altura máxima permitida. E letra D. Velocidade máxima permitida. Vamos, então, marcar a letra D. E aqui a placa está indicando. A velocidade máxima permitida é até 80 km. Vamos à próxima questão. Questão 21. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Permitido trânsito de caminhões e carretas. Letra B. Proibido trânsito de veículos de carga. Letra C. Proibido trânsito de veículos agrícolas. Letra D. Proibido trânsito de carretas. Veja a placa. Analise as alternativas. E marque uma delas. Vamos, então, agora ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Proibido trânsito de veículos de carga. Vamos marcar a letra B. E veja que está a placa aqui com a proibição de um veículo de carga. Veja que é um caminhão com a carga. Vamos à próxima questão. Questão 22. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Passagem obrigatória. Letra B. Siga a direita. Letra C. Sentido obrigatório. E letra D. Siga em frente. A alternativa correta é a letra... Letra C. Sentido obrigatório. Então, vamos marcar a letra C. Veja que, quando vocês viram a placa neste sentido aqui, sentido na horizontal, indicando para a direita aqui, é porque é o sentido obrigatório. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 23. A placa de regulamentação ao lado indica. Temos a placa. Letra A. Proibido caminhões carregados. Letra B. Altura máxima permitida. Letra C. Carga máxima permitida. Letra D. Proibido tráfico de caminhões. A alternativa correta é a letra C. Carga máxima permitida. Então, vamos marcar a letra C. E veja na placa que tem 10 toneladas. Esse T significa toneladas. Essa é a carga máxima permitida. Vamos à próxima questão. Questão 24. A placa de regulamentação ao lado indica. Temos a placa. Letra A. Permitida. Seguir em frente. Letra B. Passagem proibida. Letra C. Acesso negado. Letra D. Sentido proibido. A alternativa correta é a letra... Letra D. Sentido proibido. Vamos marcar, então, a letra D. E veja que tem o sentido, mas está proibido. Então, é a alternativa D. Questão 25. A placa de regulamentação ao lado indica. Temos a placa. Letra A. Sentido obrigatório. Letra B. Curva à direita. Letra C. Passagem obrigatória. Letra D. Siga em frente. A alternativa correta é a letra... Letra C. Passagem obrigatória. Passagem obrigatória. Aqui uma dica. Quando vocês veem a placa com a seta para a direita inclinada, é passagem obrigatória. Se ela estiver horizontal, será sentido obrigatória. E se ela estiver para cima, é siga em frente. Mas, neste caso, ela está inclinada. Então, é a letra C. Passagem obrigatória. Vamos, então, marcar a letra C. Questão 26. A placa de regulamentação ao lado indica. Letra A. Estacionamento de caminhões. Letra B. Estacionamento regulamentado. Letra C. Estacionamento de motocicletas. E letra D. Proibido estacionar. A alternativa correta é a letra B. Estacionamento regulamentado. Então, vamos marcar a letra B. Veja que não tem nenhuma proibição e poderemos, então, estacionar o carro, o veículo. Questão 27. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Permitido retornar. Letra B. Proibido andar em círculos. Letra C. Proibido retornar. Letra D. Proibido fazer curvas. Aqui a letra A. Permitido retornar. Vamos, então, ao gabarito. Letra C. Proibido retornar. Vamos, então, marcar a letra C. Veja que temos uma placa. E é uma proibição. E está no lugar, a seta indicando para um retorno. Isso é um retorno. Então, está proibido retornar. Questão 28. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Ponte à frente. Letra B. Lombada ou saliência. Letra C. Pista interrompida. Letra D. Alfândega. A alternativa correta é a letra. Letra D. Alfândega. Vamos, então, marcar a letra D. Veja que a placa, que significa alfândega, é uma linha grossa horizontal. Questão 29. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido trânsito de máquinas agrícolas. Letra B. Área rural à frente. Letra C. Proibido tráfico de veículos de tração animal. Letra D. Permitido trânsito de máquinas agrícolas. Analise a placa e marque uma alternativa. Vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra A. Proibido trânsito de máquinas agrícolas. Vamos marcar a letra A. E veja que a placa está proibindo máquinas agrícolas. Questão 30. E a última questão do simulado. A placa de regulamentação ao lado indica. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido veículos autos. Letra B. Peso máximo permitido. Letra C. Altura máxima permitida. Letra D. Permitido qualquer altura. A alternativa correta é a letra C. Altura máxima permitida. Então vamos marcar a letra C. Altura máxima permitida. Neste caso 3 metros. Veja que as setas estão na vertical. Quando estiver na vertical significa altura. E aqui terminamos mais um simulado. Para a prova do DETRAN. Para todos aqueles que estão tirando sua carteira nacional de habilitação. Ou renovando. E também serve para quem está estudando para o concurso do DETRAN. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus vocês. Todos. Pessoal, para se inscrever no canal. É só clicar aqui. Obrigado. E fiquem todos com Deus.